Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e a situação de Jair Bolsonaro, o ex-presidente, está ficando complicada. E um grande passo foi dado para que ele fique inelegível. Um passo foi dado nesse dia 19 que o TSE aceitou uma ação e tornou o ex-presidente investigado por abuso de poder. E tudo indica que algumas dessas ações poderão ser julgadas até o meio do ano. E se ele ficar inelegível, não poderá disputar as eleições de 2026 nem de 2030. Já tem até um possível placar para votação. Quero trazer para vocês Carluxo, deu piti nas redes sociais. Michele Bolsonaro foi destaque aí porque está aparecendo fazendo propaganda de cosméticos. Vamos tentar entender o que pode estar por trás disso. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, joinha para cima. Se não gostar, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante. Quando eu parei para gravar, a gente estava quase alcançando 113 mil inscritos. E a sua ajuda pode ser importante para isso. Pessoal, seguinte. O Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Benedito Gonçalves, votou pela admissibilidade de uma das ações da investigação judicial eleitoral que correm na corte contra o ex-presidente Bolsonaro. O voto dele ocorreu, na quinta, dia 19 de janeiro, em ação ajuizada pela coligação Brasil da Esperança. A chapa de Lula acusa o ex-presidente de abuso de poder político nas eleições de 2022. A coligação alega que Bolsonaro realizou atos de campanha nas dependências do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada para anunciar apoios à sua candidatura. Os autores da alegação alegam que, vejam bem, porque isso aqui é praticamente indefensável. Não dá para negar isso aqui. Foi até gravado, registrado. Eles alegam o seguinte. Ao utilizar os palácios como palco de encontro com governadores, deputados federais e celebridades, cantores sertanejos iam lá, valeu-se de todo o aparato mobiliário do prédio público, bem como sua condição de atual presidente da República para trazer publicidade aos seus apoios, desvirtuando assim a finalidade daqueles bens com o objetivo de alavancar sua candidatura. E aí o que aconteceu? O relator da ação considerou que não foi concedida autorização irrestrita que convertesse bens públicos de uso privativo dos chefes do Executivo custeados pelo erário em bens disponibilizados sem reservas à conveniência da campanha à reeleição. Isso aqui é um fato. Então, aqui o relator aceitou com esse argumento. Olha, aí vai ser difícil alguém votar contra, porque isso aqui saltou aos olhos. Imagina você ter ali eventos utilizando daquele espaço, toda a estrutura, que é bancada com dinheiro público para Bolsonaro usar na sua campanha. Vai dizer que, então, que assim ele, o relator, votou pelo início da investigação em ação que já estava aberta na corte. O ministro deu cinco dias para a defesa dos investigados apresentar argumentos. E não é apenas essa ação. Tem pelo menos outras 16 no TSE, sem falar outras aí, que podem tirar Bolsonaro das disputas de 2026 e 2030, porque se ele for ali condenado, oito anos inelegível. E ele só poderia voltar a disputar nas eleições de 2032 para ser vereador ou prefeito, ou 2034, caso ele queira disputar para o deputado estadual, federal, senador, governador, ou disputar novamente a presidência da República. E essas ações, essas 17, essa que eu falei aqui agora, mais as 16, são de abuso de poder econômico e político, além de uso indevido dos meios de comunicação social. E aqui uma matéria, vou deixar vários links no comentário fixo, vai trazer que normalmente leva talvez um ano para o julgamento acontecer, mas que os atos do dia 8 podem acelerar, e aí certamente uma delas pelo menos será julgada até o meio do ano. Vai dizer que o mais provável é que a primeira ação que ficará pronta para julgamento é a que foi aberta a partir do discurso de Bolsonaro, que Bolsonaro fez, a um grupo de embaixadores ano passado. Na ocasião, o ex-presidente atacou o sistema eleitoral brasileiro. Ele foi acusado de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. E aí o detalhe, William, mas será que se for julgado, vão de fato condenar Bolsonaro? Bela Megali escreveu dizendo que dos sete votos do TSE, Bolsonaro deve ter apenas dois a seu favor e cinco contrários. Lembrando que o TSE lá, a corte é formada por sete ministros. Três, que são do STF, dois do STJ e outros dois juristas. E o placar de 5 a 2 contra Bolsonaro já é considerando algumas mudanças que ocorreram na corte até o meio do ano. Por exemplo, o indicado ao STF Cássio Nunes, que tem votado tudo de acordo com o que Bolsonaro quer ou queria, vai entrar no lugar do Lewandowski, que aí seria um voto favorável a Bolsonaro. Tudo indica. Não se sabe também ao certo. E tem um outro voto lá que eles apontam como o voto mais fácil ser dado ao ex-presidente, mais outros cinco. Inclusive, dois desses juristas aqui serão indicados por Lula, porque os dois que lá estão, um pode ser reconduzido, mas foi indicado por Bolsonaro. Será que Lula vai manter alguém que Bolsonaro indicou? E o outro aí, o Lula vai poder indicar. Então, vamos ver. E aí, certamente, o Lula não reconduz o indicado por Bolsonaro e pode indicar dois outros nomes. Dois outros nomes com tendência de votar a favor da condenação de Bolsonaro. Vamos falar aqui agora da minuta encontrada na casa de Aderson Torres em defesa apresentada ao TSE, a equipe de advogados do ex-presidente, afirma, Bolsonaro, afirma que a minuta de um decreto sobre a eleição de 2022 encontrada na casa do ex-ministro Aderson Torres é apócrifa e, por esse motivo, deve ser desconsiderada. De acordo com a defesa, o material não foi publicado ou publicizado, a não ser pelos órgãos de investigação e que não se tem notícia de qualquer providência de transposição do mundo do rascunho de papel para o da realidade fenomênica, ou seja, nunca extravasou o plano da cogitação. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Mas e aí? Você, né? Deixa aqui a sua opinião. Você quer Bolsonaro inelegível, preso ou os dois ou nenhum dos dois? Deixa no comentário que a sua opinião é muito importante. Falar aqui de um outro assunto, manchete, do Igor Gadeira no Metrópolis do dia 19 de janeiro. O novo piti de Carlos Bolsonaro contra marqueteiros da campanha do pai. E o Igor vai dizer lá que o principal administrador das redes sociais do pai, o vereador Carlos Bolsonaro, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro, partiu novamente para o ataque contra marqueteiros que atuaram na campanha de Bolsonaro. Em uma postagem no Instagram, Carlos escreveu, qualquer um que se diz header, né? Eu acho que lei sim mesmo, de Jair Bolsonaro, hoje e ontem não passa de um grande mentiroso, oportunista, que para variar usa o nome dos outros criminosamente para conseguir objetivos escusos. Ele então estava aí revoltado. Isso aqui foi na terça, dia 17, não citou nomes. Carlos também usou uma conta alternativa de Bolsonaro no Instagram para negar que uma pessoa chamada Pamela tenha sido head de tráfego da campanha A Reeleição do Pai em 2022. Agora, por que ele está nervoso assim? Porque ele sempre quis ser reconhecido como o principal estrategista das campanhas de Bolsonaro ao Palácio do Planalto e qualquer um que tente crescer de alguma forma nesse aspecto aqui, nessa posição, é alvo de Carlos Bolsonaro, não é novidade, não é a primeira vez e certamente não será a última. E Michele Bolsonaro, a família realmente está aí, né, causando. Ela fez publicidade de produtos para pele e colar nas redes sociais e causou um alvoroço. Não ficou claro se ela recebeu algum valor para fazer a propaganda ou se fez por camaradagem, já que o dono lá da marca é amigo pessoal dela e para mim não interessa. Se a Michele recebeu ou não recebeu, isso para mim é o de menos. Eu não fico especulando a respeito disso. A questão que vai além dessa discussão sobre se ela está trabalhando, se é um trabalho isso, não. A questão aqui é que por trás disso pode ter uma sacada muito boa que foi até levantada pela Madeleine Lasco lá no UOL e diga-se de passagem, a Madeleine tem trazido ótimas reflexões para o debate que tem que ser feito, é que essa estratégia muito boa para a Michele que pode aí o que é aproximá-la das pessoas que estão nas redes sociais em busca disso. E depois ela vai aumentando ali o seu engajamento das pessoas que vão lá atrás de uma questão de maquiagem, disso, daquilo, de um colar e daqui a pouco ela transforma isso em capital político, quem sabe visando as eleições de 2026 e no andar da carruagem Bolsonaro olha, é praticamente certo ele vai estar inelegível se vai estar na cadeia ou não é uma outra questão mas inelegível ele não vai escapar não tem como e aí se Bolsonaro não disputar as eleições de 2026 claro, aí você tem dá para fazer um outro vídeo aqui dá para fazer uma live com convidados tratando das possibilidades desse espectro da extrema direita digamos assim que vai aí lutar para ocupar esse espaço de Bolsonaro e será que a Michele vai também atuar nesse sentido para tentar se cacifar politicamente para ocupar esse espaço que agora é do marido então vamos ver como que fica essa situação agora eu quero finalizar esse vídeo aqui trazendo um tweet porque eu fiz um vídeo aqui ontem ou antes de ontem cobrando o governo Lula porque é o seguinte político eleito está aí para ser cobrado não é só presidente não você que está na sua cidade que está aí atento às movimentações no município cobre o prefeito cobre o governador deputado vereador político eleito está aí para ser cobrado eles são pagos para fazer a coisa bem feita para cumprir promessa e o que eu estou fazendo nas redes sociais cobrando que o Lula cumpra uma promessa que é corrigir a tabela de imposto de renda William mas é porque o orçamento não sei o que foi o Lula que prometeu não fui eu em agosto dia 16 junto aos metalúrgicos de São Paulo ele prometeu que o primeiro ato se ele fosse eleito presidente o primeiro então já não foi o primeiro agora estão jogando para 2024 para tentar ver com o orçamento o que faz seria corrigir então é uma promessa dele então que se encontre algum espaço fiscal para pelo menos alguma correção porque sim se ela for feita já pode valer nesse ano então isso aqui é uma coisa meus amigos e amigas que deveria unir quem votou no Lula quem votou no Bolsonaro quem votou no Ciro quem votou na Simone Tebet na Soraya em todo mundo porque é uma coisa benéfica para o povo então esse é um ponto e aí eu cobrei e apareceu lá um cidadão que disse o seguinte pelo jeitão da coisa você vai ficar enchendo o saco do Lula durante todo o mandato tem alguma contribuição a dar? poxa pelo amor de Deus eu escrevi lá respondi ele repito e reitero isso aqui para vocês eu enchendo o saco dele será que é cobrar uma promessa de campanha porque se for sim eu vou prometeu revogar a política de preço a Petrobras aí tudo bem não dá para fazer no primeiro dia vamos esperar um pouquinho mais mas será que vai mudar? o aumento do salário mínimo prometeu reajustar aí que seria 1320 já não está cumprindo então assim ah mas a pressão pode ser que dê certo então é nosso papel pressionar e aí eu respondi ele que para puxar saco passar pano e bajular já tem um monte então é papel nosso e quando eu falo nosso você também petista lulista é papel nosso pressionar o governo pressionar o congresso pressionar a sociedade para que o governo talvez opa não está tendo uma pressão muito forte os deputados então aí o mercado se é que o mercado está aí para o povo está aí para a pressão o mercado muitas vezes não está nem aí aí é só com seus interesses então cabe a gente pressionar se a gente não fizer isso quem vai fazer? então esse aqui é o ponto que eu quero deixar aqui que eu fiz questão esse tweet lá eu compartilhei depois lá no Instagram do Politizando mas realmente eu achei importante trazer aqui para vocês também porque esse é o nosso papel aqui e fora do canal Politizando que é cobrar para que as medidas boas para o povo sejam colocadas em prática por esse governo então esse é o ponto não sei qual que é a opinião de vocês mas eu acho que insisto político eleito está aí também para ser cobrado claro que pode elogiar vez ou outra eu já fiz alguns elogios aqui não tem nenhum problema com isso mas se promete não cumpre ou se faz algo ruim a gente tem que estar sempre atento e vigiando e denunciando pessoal então é isso eu fico por aqui se puder compartilhe esse vídeo bota as demais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor não sei o que Obrigado.